Estou atrás do Smoke aqui Sim, sim Estou em cima Faze o Smoke comigo Estamos prontos? Eu posso flash Faça, eu devo ir Flashing um Flávio Um mais, backflop, backflop Flank, Flank, Leder, morto Boa, boa Boa Plus, normalmente é o T-Main player Nossa, essa foi carada, velho O Fluxia tem umas arcos no...